Moradores do bairro Nordeste, na Zona Oeste de Natal, estão revoltados com uma matança de animais que vem acontecendo há pelo menos 15 dias, gente. Matança de animais. As vítimas são, na maioria, gatos. E as mortes acontecem por envenenamento e também por tortura. Existe gente aí no bairro Nordeste torturando gatos, torturando animais. E segundo a comunidade, mais de 10 gatos foram mortos de forma cruel só nessa região que você vai ver agora aqui na tela. No Brasil, maltratar animais é considerado crime. Crime sujeito a multa e a pena de 2 a 5 anos de reclusão. Mas aqui no bairro Nordeste, parece que criminosos estão afrontando a lei e provocando uma onda de terror contra os animais, principalmente contra os gatinhos. A comunidade hoje aqui se reuniu para protestar e chamar a atenção contra essa crueldade. A Giovana, que é cuidadora de animais, explica pra gente o que vem acontecendo aqui no bairro. Então, a gente chama de assassinato. Não tem outro nome que a gente possa dar pra tamanha crueldade a não ser assassinatos. E é um caso que já vem acontecendo há algum tempo, onde gatos estão sendo envenenados e torturados. Acreditamos que quem faça isso nem pessoa é, sim um psicopata. E é uma pauta que ainda é pouco falada no estado do Rio Grande do Norte. A gente vê muita negligência por parte dos órgãos públicos. E a gente está aqui para fazer uma denúncia. São animais castrados, são animais que a gente tem o Instagram de castram e são disponíveis para adoção responsável. São animais que não fazem mal a ninguém. Além dos animais de rua, que são cuidados pela própria comunidade, há crueldade também com os animais domésticos. Os animais que não estão abandonados, como no caso do gatinho do senhor, né, seu Júnior? O que aconteceu com ele? O meu gato foi cruelmente assassinado, envenenado e torturado. O responsável pela clínica falou, olha, o seu gato não tem mais jeito. Ele está envenenado, vamos esperar só a morte. Então, como a Giovana falou, se for alguém de fora, tem alguém do bairro conivente, porque isso não pode acontecer. Aí o que eu cobro é câmeras de monitoramento, porque o pessoal do bairro, quem tem, não quer ceder. Então, uma câmera de monitoramento nas ruas principais, pelo menos, a gente localizaria isso. Olha só, a Dalvanira, a moradora aqui do bairro Nordeste, foi uma das primeiras vítimas, né, o seu animal foi um dos primeiros a sofrerem com esse tipo de maus-trato, né? O que foi que aconteceu? Exatamente. Foi no dia 2 do 3 que a gente deu falta dela. Era por volta de umas 7 e meia da noite, ela deu um passeiozinho e não voltou. Daí a gente começou a procurar, procuramos até altas horas. Aí no sábado, na manhã do outro dia, a gente passou a manhã toda, também procuramos, não encontramos. E aí uma pessoa foi e falou que tinha visto uma gatinha morta em tal lugar. Aí a gente foi lá e realmente era ela. E aí o senhor que tem um animalzinho também fica preocupado, né? O problema maior é que não é tanto que o assassinato que está havendo com os gatos de rua, né? O problema também é que estão jogando veneno para dentro da residência e os animais estão sendo envenenados, né? Além disso tudo, a preocupação também não é só com os animais. Se tiver criança que pega um alimento que jogar para os animais, a criança vai lá, bota na boca, que criança sabe que é curioso, né? Bota na boca e aí? Vai ficar impune? Gente, ó, vocês estão vendo aí? É, a gente terminou com essa imagem, a pessoa embaça essa imagem, que é muito forte. A gente quer fazer um apelo aqui, faz um apelo com muito respeito, né? As autoridades competentes que estão trabalhando nessa região aí, a gente espera que estejam trabalhando, porque existem muitas pessoas, maldade no coração, com muita maldade no coração, fazendo mal. Tortura, muita maldade e essas pessoas precisam ser detidas também, porque elas acham, como nós mostramos ontem aqui, um homem que esfaqueou um cachorro lá no interior do estado e aqui em Natal não está sendo diferente não, tem gente matando gato, tem gente matando gato no bairro nordeste, é a denúncia que está sendo feita pelo povo. Então, a deprema, enfim, todos os setores, os órgãos competentes, investigando isso aí para a gente descobrir. Eu queria mostrar aqui na tela quem é que está fazendo isso. Para você aparecer aqui na tela fazendo esse mal, precisa ser preso também. Tem que perder essa cadeia, né?